Sinodindom A gatinha foi pro poço Quem pôs ela lá O pequeno Johnny Flynn Quem tirou ela de lá O pequeno Tommy Stout Que garoto mau Não afogue a gatinha Ela nunca arranhou Mas comeu todos os ratos Do celeiro da fazenda Sinodindom A gatinha foi pro poço Quem pôs ela lá O pequeno Johnny Flynn Quem tirou ela de lá O pequeno Tommy Stout Que garoto mau Não afogue a gatinha Ela nunca arranhou Mas comeu todos os ratos Do celeiro da fazenda Sinodindom A gatinha foi pro poço Quem pôs ela lá O pequeno Johnny Flynn Quem tirou ela de lá O pequeno Tommy Stout Que garoto mau Não afogue a gatinha Ela nunca arranhou Mas comeu todos os ratos Do celeiro da fazenda A vovó Foi até o armário Pegar um biscoito pro cão Quando chegou No armário e olhou Não tinha biscoito lá não Não tinha biscoito lá não Não tinha biscoito lá não A vovó roubar Deitou-se na cama Quando algo caiu Sua cabeça sentiu Olhou para o céu E caindo no chão Chovia biscoito de cão Chovia biscoito de cão Chovia biscoito de cão A vovó roubar Encheu o armário E deu um biscoito pro cão Que cheirou com o nariz E ela ficou feliz Tem biscoitos de montão Tem biscoitos de montão Tem biscoitos de montão Decore o salão Decore o salão com o pinheiro Lá, 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 lá Vamos festejar o tempo inteiro Lá, 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 lá Vista-se com roupas alegres Lá, 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 lá Cante lindas canções de Natal Lá, 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 lá Enfeite a árvore de Natal Lá, 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 lá Venha me ajudar Vai ser legal Lá, 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 lá Me siga nessa diversão Lá, 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 lá Enquanto eu canto essa canção Lá, 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 lá O ano velho já vai terminar Lá, 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 lá E o ano novo vamos celebrar Juntos cantamos, todos juntos Mesmo com o vento e a neve O Natal está chegando O que você mais gosta dessa época especial do ano? Será a neve que cai ao seu redor Serão as luzes na árvore de Natal? Será a alegria que sentimos no ar? Ou será estar com nossa família? O Natal está chegando É tempo de férias O Natal está chegando O melhor momento do ano Será o amor Por todo lado Serão os presentes Na árvore de Natal Será a comida Que é tão gostosa Ou será Ou será Está com nossa família O Natal está chegando É tempo de férias O Natal está chegando O melhor momento do ano As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os passageiros Os passageiros Dizem bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Os passageiros Dizem bom dia Pela cidade O gato O gato no ônibus Le 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 O gato no ônibus Le 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 Pela cidade Um macaco no ônibus Diz por favor Por favor Por favor Um macaco no ônibus Diz por favor Pela cidade, a aranha diz Não pise em mim, não pise em mim Não pise em mim, a aranha diz Não pise em mim, pela cidade O porco no ônibus Ronca, 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 ronca Ronca, ronca, o porco no ônibus Ronca, ronca, pela cidade Os passageiros dizem Boa viagem, boa viagem Boa viagem, os passageiros dizem Boa viagem, pela cidade Dedo papai, dedo mamãe, dedo irmã, dedo irmão e dedo bebê Família dedos Dedo papai, dedo papai, onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Dedo papai, dedo papai, o que está fazendo? Lendo livros, lendo livros, é o que estou fazendo Dedo mamãe, dedo mamãe, dedo mamãe, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Dedo mamãe, dedo mamãe, o que está fazendo? Tricotando, tricotando, é o que estou fazendo Dedo mamãe, 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 dedo mamãe Dedo Irmão, Dedo Irmão, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Dedo Irmão, Dedo Irmão, o que está fazendo? Construindo com os trilhos é o que estou fazendo Dedo Bebê, Dedo Bebê, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Dedo Bebê, Dedo Bebê, o que está fazendo? Te abraçando, te abraçando é o que estou fazendo Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vejo você Mamãe, cadê você? Ei você, buu! Cadê você? Vejo você, ei você Buu! Cadê você? Vejo você Mamãe, cadê você? Ei você, buh, cadê você? Vejo você, ei você, buh, cadê você? Vejo você, papai, cadê você? Ei você, buh, cadê você? Vejo você, ei você, buh, cadê você? Vejo você, papai, cadê você? Ei você, buh, cadê você? Vejo você, ei você, buh, cadê você? Vejo você, bebê, cadê você? Ei você, buh, cadê você? Vejo você, ei você, buh, cadê você? Vejo você, bebê, cadê você? Ei você, buh, cadê você? Vejo você, ei você, buh, cadê você? Vejo você